Quando eu passo o final de semana na minha casa Urbano Vintage, com linhas curvas típicas da arquitetura dos anos 60, eu me dou conta que, apesar de moderninho, tem coisas que eu prefiro à moda antiga, como meus amores e meus petiscos. Ossos, principalmente dos peixes, são muito nutritivos e ricos em colágeno, por isso rendem uma deliciosa gelatina de carne. E não tem nada mais vintage que uma linda gelatina moldada. Em uma forma, asse os ossos bovinos até que fiquem dourados. Transfira para a panela, cubra com água. Quero ter mãos, não patas! Agora faltam os pés. Deixe cozinhar a mistura em fogo bem baixinho, por três horas para soltar todo o colágeno dos ossos. A alimentação caninha deve ser composta majoritariamente de proteína animal. É por isso que eu prefiro petiscos caseiros, naturais e funcionais. Depois de cozido, coe. Tadá! Adicione ao caldo a carne de frango. Cenoura e salsão. Cozinhe por mais 15 minutos. E pronto! Decore o fundo das forminhas individuais com ramos de salsinha. E despede o caldo. Leve para gelar até endurecer. Agora pode se deliciar. Eu gosto de mesa posta, porque minha educação é a moda antiga. Todas as meninas dizem que eu sou um calvalheiro. Muito chique isso, não é? Gelatina de ossos é ótima para esconder remedinho. O recheado de um comprimido? Sacanagem! Teve para gelar até o fim. Tchau, tchau.